E cadê o pessoal do... a crítica da notícia? Já tá aí todo mundo? Já? Coloca eles aí, por favor. Por gentileza, por favor. E a gente... O cara tava azul pra caralho, hein? Eita! Ó, é pra caralho o início. Eita! Foi carvalho. Não, tapim não, tapim não. O que é isso? Uma garrafa ou um vibrador? Na mesa. Uma garrafa ou um vibrador? Ah, porra. Depende da criatividade. Depende do propósito. Isso, foda-se. Ei, meu Deus do céu. Nayandra, tudo bem? Oi, Cici. Tudo bem, Amaral? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Dante Graça, tudo bem. E aí, eu vou fazer uma pergunta de cunho pessoal. Não, atenção, ó. Dante, você já mediu o tamanho do seu pinto? Já. Quanto deu? Não lembra. Mentira! Não lembra, ele não viu, ele não enxergou. Amaral, você já mediu o tamanho do seu Bilal? Mediu com a lua. Quando eu era adolescente. Quando eu era adolescente. Quanto deu? Deu um quarto de metro. Olha. Falou. Olha, é 500. É afirmose. É afirmose. É afirmose. Nayandra, você... Olha, Nayandra, você... Você, você mesmo, Nayandra. Você, Nayandra. Não ria não, Nayandra. Nayandra, você já usou, você já usou na sua vida alguma vez, aquele, aquele, é, é... Dio, como eu te amo. Ai, Siqueira. Não sei o que é isso, não. Ai, meu cheiro, é muita inocência. É o Dio, como eu te amo. Dio. Dio é aquele, né? Tem o Tampax, tem o Tampux e tem o Dio. Não vou contar. É, está usou. Olha, ela é a morena dos beijos. Olha, ela é, ela é. Ai. Quem de vocês tem hemorroida? O que que alguém tem? Só o Júnior, né? O Júnior, o Júnior tem. Ei. O Júnior. Esse programa, a gente podia fazer um podcast, um podpest. Bora. Né? Um podpest. E eu fazendo perguntas a vocês assim, ó, tá vendo? Mas vamos lá, vamos lá. Dante Graça. Vai. Você transou com que idade? Foi? A primeira vez, você transou. Acho que eu tinha uns 17, já. E aí, estava de coça, viu? De coça. Mão na parede? Não, não. Foi de frente, foi de frente. Foi? Foi de frente. Você lembra do cara? Lembro, lembro. Como é o nome dele? Oi? Eu lembro dele, não lembro o nome. Vamos lá. Nayandra Morim, responda-me sem pestanejar. Ela já quer mentir, ela já quer mentir. Nayandra Morim, vejamos bem. Nayandra. Você já raspou as axilas na lâmina, na gilete, assim, direto? Ai, Siqueira, eu não quero responder isso, não. O suvaco, você não sabe, não quer isso, não? Ai, não, Siqueira, é constrangedor falar essas coisas. Raspar o suvaco. O suvaco é constrangedor. É constrangedor. É. Oxe. O que mais tem é clínica aqui. É, sim. O que mais tem é clínica, né? De limpeza espiritual, né? Tira, limpa pelo, né? Pelo... Começa pular. Agora tem a depila LED, né? Depila LED. Agora tem a depila LED, tu viu, né? Uhum. No LED, a bicha é o cão, aquilo ali, né? Amaral. Amaral, você quando criança, você, você já se masturbou? Mas eu não lembro da última vez. Mas não, tinha muita cabra lá na casa dele. Mas cabra, ah, porque, ah, você que tinha cabras lá na fazenda, né? Lá no sítio. Que horror, Siqueira. E nasceu, e nasceu um bodinho. Mané, Amaral, Amaral. É, meu bem, meu bem. Dante Graça. Oi? Você já tomou banho de açude nu, de rio nu? Já lá no açotuba. É, pelo nome é bem sugestivo. Tem alguém com você? Oi? Tinha alguém com você? Tinha. Quem era? Não posso falar, senão me complica. É, o primo, era o primo de férias. Era parente, não. É um primo que ia passar férias com você? É complicado, é complicado. É complicado o quê? Diga a verdade, seja homem, rapaz, seja homem. É complicado, é complicado. É. Nayandra, você já fez cocô no mato? Não. Nem uma vezinha, uma dorzinha de barriga assim, emergencial. Não. Nunca parou na brilha da estrada? Não. Pra dar uma cagadinha? De verdade, não. Nem uma mijadinha? Não. Nova era, sexta e sábado. É? Ah, mas você já caiu no mato? É, mano. Café, pilão, seis e nove e nove. Botaram, rapaz, são miséras. Rapaz, esse é lindo, vai, 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 vai. Sabão e pó, ala, sachê, quatro e oitenta e nove. Desodorante a bobo e quatro e cinquenta e nove. Ui, Jesus!